Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um ano do LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco Que se apaixona no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a boiadeira é Felipe, bebê Chama na pressão do tio Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no calcó Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chegou, bebê Chama 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 L.P. Tubarão. Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa, unhas, vodka de sabor E as perversas de fivelo e chapéu Rai Lucão, o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz L.P. no palcão do Bará Rai Luz O L.P. no palcão do Bará O L.P. no palcão do Bará O L.P. no palcão do Bará Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa, unhas, vodka de sabor E as perversas de fivelo e chapéu Rai L.P. no palcão do Bará Rai Luz, o Sonzão e o Sufilme em pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no metido Tuts Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz L.P. no palcão do Bará E pra você não esquecer É mais uma do L.P. Movimentando a molada Movimentando a molada pit indeNA São firme preto Esconde os amarço Nesse couro branco Na estrada de terra Abordona vai pulando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer prova o meu mel Feiti dela é o Tudo Barão de Chapéu Tira a minha vivela que eu te levo ao céu Tira a minha vivela, vai Ela pirou na dó de rã, mordei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã, movimentando Ela pirou na dó de rã, peguei aquele corpinho até de manhã Provei do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Hã, 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 hã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Sufio no e preto, esconde os amassos desse couro branco Na estrada de terra, a boltona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Vai, então vai Ela disse que quer provar meu mel Gente, chinela é pião de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela pirou na dó de rã, peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Ela pirou na dó de rã Mordei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã 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 E pra você não esquecer É mais um do ano a fim Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra você não esquecer Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação Que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor nós tem pra mais de neto Quero explicar pro coração Que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo Tá batando igual veneno Tá grudando feito caiga Tô sentindo a sua falta Ai, ai, ai Eu já tentei Eu já tentei Mas eu sei Você é tipo Tu me dar sem moeada Vaiqueiro, sem bloco Larguejada Chama que sem tua Eu não sou nada Chama que sem tua Eu não sou nada Chama Chama É a boiadeira É a boiadeira É a boiadeira, uma perera Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praga Tô sentindo a sua falta Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem turno sonar Chama que sem turno sonar Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem turno sonar 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 Chama, chama Valeu Ana Castela Valeu Ana Castela Minha boiadeira Minha boiadeira Chama Chama Eu larguei dela Eu larguei dela E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa boca a roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Na boca Na boca E provoca todo mundo E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo E provoca todo mundo Eu larguei dela por causa dessa Que sobe na picapeça e na maldade Que sobe na picapeça e na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela solta o cabelo Eu soltei ela, ela solta o cabelo E a roupa que eu freava Tá um pau e meio acima do joelho Ficou melhor Do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas Mais gostosa da festa Que usa boca a roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca É gostosa da festa E usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Com pirulito vermelho na boca Oh, 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 oh E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Ela sabe que eu gosto, por isso que ela provoca E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Eu sou aquela lenda que uns trouxas sepultou Baixa as armas e baixa a guarda E avisa a moçada que o bruto voltou Essência do mato, ciência das modas Logo solitário do jeitão que elas gostam A cruz no chapéu, aqui tem história Por que que você tá tão diferente agora? Ando dormindo pouco, negando o esquema Por causa de uma chapeluda do cabelo preto e da pele morena O bagulho é louco que chega da pena É pra acabar com o pequeno Goiás Do jeitão que ela faz, ai ai, esse beijo eu virei refém Manda pinga nos peitos do pai, já que eu perdi esse trem Do jeitão que ela faz, ai ai, esse beijo eu virei refém Manda pinga nos peitos do pai, já que eu perdi esse trem É pra acabar com o pequeno Goiás Eu só grau pra encarar Eu boto fé nas bandida que usa chapéu e butina Jogo o cabelo de lado pra me provocar Mina do interior, seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá De batom vermelho, paieiro na boca O olhar morteiro de quem quer mais uma noite louca E a vítima sou eu, o cenário é a roça É linda, perfeita, é água, é gostosa Essa noite, tudo vai acontecer E o colo do pai, tá disponível pra você Quicar, descer, roçar no breu Eu não dispenso a parte, o negócio é que eu Eu boto fé nas bandida que usa chapéu e butina Jogo o cabelo de lado pra me provocar Mina do interior, seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá Logo no morador de cidade grande Onde o ódio aparece, a maldade se esconde Achei a morena que tava de bota, chapéu com o olhar de brilhante Já anunciei a casa, o carro, a moto e o casaco de lã Eu chego aí de manhã, troquei a Porsche na Dodge Ram Ô nega, cê promete pra mim que sua roça é meu quintal Ô nega, eu só fumo o paiol daqueles que é bem natural Com você eu sinto que tudo posso, foi mó negócio Você e eu, então olha e me diz que o mundo é nosso Que a roça é nossa e seu beijo é mil É que o sol já bateu na janela, beijo favela Põe na panela, cuscuz e amor O fogo cê sabe quem tem, é o mesmo que queima com seu cobertor É o LP falando de amor Eu tava lá na roça e vi uma estrela cadente Olhei pro céu e pedi um amor pra vida inteira E olha quem tá na minha frente Meu presentinho de Deus e essa vaqueira Será que ia pedir demais alguém que me entenda Que sonhe comigo em ter uma fazenda Um pequeno, uma pequena, uma vidinha sertaneja Entenda que esse é meu jeito Oh, meu ciúme é por amor Então escute o meu pedido, por favor Estrela, me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do ano Se vier eu caso Se vier estrela Me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do ano Se vier eu caso Cristão Vinha de Acer Só pro peão Ela pede pra levar tapinha No pancadão do fazendinha Ela sabe que nós é patrão Nós é o melhor valendo um milhão Ela quica gostoso Ela sai do asfalto Pra bater com a bunda na estrada de chão Chamou a magna Que planta beat Cole hit Que te faz enlouquecer Nós dois é o beat Pega meu tank Suja meu papo todo de batom Ela não resiste Quando eu cresço no beat Solta esse hit no som Paranapapanapapana Parapapam Dezeno novinha galopando no peão Só pro peão Ela pede pra levar tapinha No pancadão do fazendinha Só pro peão Ela pede pra levar tapinha No pancadão do fazendinha Chapéu e porta e vários no pé Cria até roça Já sabe quem é É a boiadeira, né? Tem dias de lida Mas também dias de louca E hoje eu tô no pique de bebê Beijar na boca Bebê, cê sabe Tá correndo risco Com esse roche no pescoço Como é que cê nega que ficou comigo? É um combo ferido Chapéu, cabelo comprido Chá de cama e de sumiço Que te faz enlouquecer É na roça, na cidade Viva a vida de verdade Pode crer que a boiadeira É difícil de entender Na boca deles Eu sou assunto Quando a gente chega Para tudo Na boca deles Eu sou assunto É a boiadeira Da roça pro mundo Felipe, amores Zendia Session, pai Caiu DJ No beat E o capitão O boiadeira Não tem o laço Mas com o meu beijo Com certeza eu te amarro Não tem fazenda Mas tem meu carro Que é uma BM Tem uns 600 cavalos Tu me leva pro interior Eu te levo pro exterior A gente faz dentro do avião A gente faz em cima do trato Eu sei que tu é bruta Mas no ouvido não aguenta As boiadeira que senta Amo a putariazinha Sem sentimento Tu vem no galopamento É que eu pego mó viagem Tu de chapéu e calcinha Tem cura, pai O chicote e estrela não importa se o lobby vai ser na cidade ou no interior Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Olha onde chegou o nosso som do interior Fazendinha 3 é nóis de novo Olha onde chegou o nosso som do interior Fazendinha 3 é nóis de novo E pra acabar com tudo, juntou É o LP e o Guilherme Benotto Ela saiu de casa descalço pra mãe não acordar E eu na esquina pisquei o farol com a caminhoneta desligada O som bem baixo depois da pracinha nós põe pra adorar Te dou opção de motel mas cê quer ir pra roça Me atiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira roseta descerta E depois da porteira Mão graça na nuca a luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha sua Haja amortecedor pra essa raioca E os gado de testemunha E o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha sua Paja amortecedor, nessa Rai Luca É Lua Pereira e Guilherme Benuto Estourando os falantes das cabine bruta Rec, 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 rec Lua Pereira Um atiçando na estrada de terra A mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o Caipira ou Zetada é certa E depois da porteira Mão brasa no calo os gado E os gado de testemunha O pau dourando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Paja amortecedor, nessa Rai Luca Rai Luca E os gado de testemunha E o pau dourando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua Paja amortecedor, nessa Rai Luca Rai Luca Ai, 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 ai Deu frio na barriga, a minha mão suou, foi rolando um clima, e a gente se beijou. Eu criei o amor da minha vida na emoção do beijo, mas escapou, foi com a corda, quando ela falou que nós dois não combina, que a patricinha não quer boiadeiro. Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito, mas a gona da boca que eu quero odeia rodeio. Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora, mas frião não namora com moça que odeia rosa. Que é por essas que o cowboy chora, chora. Que é por essas que o cowboy chora, chora. Eu criei o amor da minha vida na emoção do beijo, mas escapou, foi com a corda, quando ela falou que nós dois não combina, que a patricinha não quer boiadeiro. Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito, mas a gona da boca que eu quero odeia rodeio. Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora, mas frião não namora com moça que odeia rosa. Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito, mas a gona da boca que eu quero odeia rodeio. Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora, mas frião não namora com moça que odeia rosa. E é por essas que o cowboy chora, chora. E é por essas que o cowboy chora, chora. Soltei meu cavalo pro pasto, hoje eu vou tomar umas pra matar essa saudade. Ela foi embora, e é por isso que o cowboy chora. Meu Negri Solibur! Que que é isso? Lua Pereira A bota pendurada tá de novo no jogo O chapéu amassado eu formei de novo Eu botei um fim no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser só mensagem que eu estamoendo É som dourando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro voo É som dourando É som dourando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro voo Mulher derramando E eu passando rodo He hee, mozinha Ô Pedro Paul da Lett Cês querem me levar pro caminho Devem trazer de volta pro voo Eu botei um fim no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser só mensagem que eu estamoendo É som dourando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rolo É som dourando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rolo É som dourando Turbina pitando E elas dançam em cima da carroça E o pau dourando Eu tô de volta pro rolo É som dourando Turbina pitando Na mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rolo Mulher derramando E eu passando rodo Luan Pereira É o ANP, o PPA Botando Pra gerar o som dourando Turbina pitando Sabde At�m Baby Tem que ver Tem que ver Eu tô de voltao Acordei mais uma vez com minha bota no chão do seu quarto E o chapéu amassado Plangei por aí, cê nem sabe onde tá Mas toda noite quer me dar Um cheiro no pescoço, provado o meu corpo Tá galopada, tá dependente Cê sabe que o peão manja nos macetes É botadona bruta, é botadona bruta Poxão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta O papo do peão ela não nega nu É botadona bruta, é botadona bruta Poxão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta Por favor do pião, ela não nega nunca Eu quero ver você falar não pra mim Eu sei que você gosta, por isso que eu provoco E pra você não esquecer, é mais uma da lipida Um enxergo no pescoço, prova do meu corpo Tá galopada, tá dependente Cê sabe que o pião manja dos macetes É botadona bruta, é botadona bruta Puxão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta O papo do pião, ela não nega nunca É botadona bruta, é botadona bruta Puxão de cabelo e mordida na boca É botadona bruta, é botadona bruta Por favor do peão, ela não nega nunca Não foi isso que a gente combinou Ela falou pra mim que não quer nada sério Mas não tô nem aí, eu só quero você Aô, vem de mim, tem que pular Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama É, vem de mim, tem que pular Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade A gente combina e a pluma Vem que pular Vem que pular Tem base não Como que num gama não tem lido desse lar Será que é amor Coração não faz uma besteira dessa sou Investir nessa é o certo Ela falou pra mim que não quer nada sério Mas não tô nem aí, eu só quero você Aô, vem de mim, tem que pular Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama É, vem de mim, tem que pular Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade A gente combina e a pluma A gente combina e a pluma Aô, vem de mim, tem que pular Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama É, vem de mim, tem que pular Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade A gente combina e a pluma Vem de mim, tem que pular A gente combina e a pluma Eu te amo Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Eita que foi por causa dela que eu vendi meu cavalo Mas tô indo buscar ele de novo Espera aí, o alazão Seu beijo amargo pouco a pouco me tirou o sorriso Deixei de ser cowboy por causa de você Vendi o meu cavalo pra alguém desconhecido Comprei apartamento, tudo isso Pra que você se foi E quando foi arrebentou com tudo Igual tronco de boi E agora que ela foi Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo Chega pra cantar comigo Os meninos da pecuária Léo e Rafael Solte a voz e fala com nós Os meninos da pecuária Vendi o meu cavalo pra alguém desconhecido Comprei apartamento e tudo isso Pra que você se foi E quando foi arrebentou com tudo Igual tronco de boi E agora que ela foi Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Por onde andas, carinha branca? E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não E eu não sofri mesmo não, né, Rafael? Não sofri não Cavalo bom mora longe ou do outro Cunha bonita é pra todo lado, viu? Depende do peão Depende do peão Claro que nós sofri, né? Valeu, né, Rafael? Chama a laverera Era pra ser Só uma ficada, só uma roupa tirada Era pra ser Só uma noite, mas nada Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só Uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa É o L.P. e o Guilherme E pra você não esquecer É o Guilherme e o L.P. Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só Uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só Uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa E você não esquecer E pra acabar com tudo Juntou É o LP E o Guilherme Benotto Ela saiu de casa Descalço pra mãe não acordar E eu na esquina Pisquei o farol Com a camioneta desligada O som bem baixo Depois da pracinha Nós põe pra atorar Te dou opção de motel Mas sei que é ir pra roça Me atiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante E a outra na sua perna Sabe que com o caipira Roseta é certa E depois da porteira Mão braça na nuca A luz da lua Tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau torando dentro Tapa e bruta Hoje na roça linda Vai ser minha e sua Haja amortecedor Pra essa rai-luca Rai-luca E os gado de testemunha O pau torando dentro Da cabine bruta Hoje na roça linda Vai ser minha e sua Haja amortecedor Pra essa rai-luca Rai-luca É Lua Pereira E Guilherme Benuto Estourando os falantes Das cabine bruta Rek, reek, reek, reek Rai-luca Lua Pereira Unha atiçando na estrada de terra A mão vai no volante E a outra na sua perna Sabe que com o caipira Roseta é certa E depois da porteira Mão braça na nuca A luz da lua E os gado de testemunha O pau torando dentro Da cabine bruta Hoje na roça linda Vai ser minha e sua Haja amortecedor Pra essa rai-luca Rai-luca E os gado de testemunha E o pau torando dentro Da cabine bruta Hoje na roça linda Vai ser minha e sua Haja amortecedor Pra essa rai-luca Rai-luca Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra você não esquecer É mais uma galileza Do Averê Rai-luca Eu não vendo essa rai-luca mais nunca Eu não vendo essa rai-luca Eu não vendo essa rai-luca Eu não vendo essa rai-luca Eu não vendo essa rai-luca